Novidade, gente! A gente tá mudando de casa, mudando pra um estúdio maior, muitas coisas novas no SBT e você. E eu recebi uma missão mais do que especial, que é mostrar pra vocês os bastidores e eu vou perguntar pra cada um da equipe qual que é a expectativa dessa nova casa, dessa nova fase do SBT e você. Vem comigo! E agora eu tô nessa sala aqui, que tem um nome difícil em inglês, o Switcher. Na verdade é o controle mestre. Todas as imagens aqui que vocês veem aí em casa, todos os sons que você ouve, passa por aqui nessa sala. E aqui tem o nosso coordenador aqui de toda a equipe de produção, o Rodrigo. Rodrigo, o que você fica fazendo aqui durante os ao vivos? Aqui é onde eu controlo o que a Mira tá vendo no TP, lá durante o programa. O que é o TP? TP, desculpa, gente. TP são essas letrinhas aqui que vão aparecendo... Na verdade, o TP é o teleprompter, que fica lá no estúdio e eu controlo ele por aqui. Aqui vai aparecer tudo que a Mira lê lá no estúdio e na ordem certinha do programa. Meio dia 46, seja muito bem-vindo! Começa agora mais um SBT e você! Olha só você, sua família, o cachorro, o periquito. Você vai adorar o que tem no programa hoje, eu tenho certeza disso. Dá uma olhada o que a gente preparou. Aqui também, se vocês conseguirem ver, tem o tempo, que é o tempo que o programa tá rodando e isso fica aparecendo pra Mira. Então aqui eu controlo, consigo falar. Sabe aquela voz que ela fala? O que a produção tá falando? No ponto. No ponto, isso? Produção, o que é? É isso aqui, é nesse microfone aqui que eu converso com ela. E eu sou a consciência dela durante o programa, oriento ela sobre o tempo que ela tem que ficar com cada entrevistado e os assuntos. O produtor tá falando ao ouvido aqui que ele quer saber como é que vai ficar o do coentro. O Rodrigo que pediu pra gente... O Rodrigo! Tinha que ser o Rodrigo, nosso coordenador. Tinha que ser, né? Rodrigo. Aí que ia atrapalhar o rolê. Rodrigo, eu já contei aqui pros nossos telespecs que nós vamos mudar de casa, ampliar o estúdio, né? Agora eu queria que você me falasse as novidades que vocês estão planejando pra esse programa. Cara, a gente tá com muita coisa nova vindo por aí. O estúdio vai ser maior, com bastante coisa. A gente não pode revelar muita coisa, porque senão estraga a surpresa, né? Mas tem muita coisa boa por aí. Principalmente o estúdio que vai ser maior desse que a gente tem. Um suíter novo, equipamento novo, tudo novo. Tudo melhor. Tudo melhor, com certeza. E fica ligadinho aí você não perde, porque o SBT em você vai vir com tudo. E o meu salário aumenta, Rodrigo? Então... Ai, pergunta pro diretor. Tá bom. Bom, gente, agora do suíte a gente vai vir pra essa outra sala aqui do lado, que é a diretoria. Porque aqui, gente, é a sala do diretor e ele foi um dos idealizadores do programa SBT e você, que é um grande sucesso, né, Barreto? Você conversa aqui um pouquinho com a gente? O programa já tá indo pro quarto ano de exibição e é diário, ao vivo. É difícil de fazer e esse aniversário aí de quatro anos aí é um grande sucesso, né? Acredito que sim, né? É um trabalho que a gente desenvolve aí desde que nós chegamos aqui. Eu cheguei há cinco anos no SBT interior. E desde o início a estratégia era criar uma programação regional forte, né? E o programa, ele entra dentro dessa estratégia. Quando a gente lançou ele em dezembro de 2015, eu acho que ele foi o segundo programa dentro dessa estratégia. Primeiro foi a repaginação do jornalismo e depois vem o SBT e você. E dentro disso também tinha um outro desafio e um outro objetivo, que era marcar uma presença relevante em São José do Rio Preto. E qual que é a sua leitura nesses mais de três anos, quase quatro, né? Que o programa tá no ar, sobre ele tá cumprindo esses desafios? Sem dúvida. Ele se reinventou ao longo desse tempo, né? A gente já tiveram, acho que umas três, no mínimo três reformulações. 2019, ele prepara o nosso desafio que eu coloquei na minha chegada, que era o desafio rumo ao ano 2020. A gente tá às portas de 2020. E aí em maio vem novidade no programa, vem novidade no próprio SBT em São José do Rio Preto. Tem várias novidades. Cada vez melhor, né? Espero que sim, né? Cada vez melhor, sempre pra melhor. E saindo do computador, pra conversar com quem edita as matérias, o Edilson Venâncio, mais conhecido como Bob. Bob, fala pra mim, como que é editar as matérias do programa? Ah, é muito legal. Desde que eu entrei há pouco tempo aqui, né? Então, já me identifiquei com o pessoal, pessoal muito engajado mesmo pra fazer as matérias. E são matérias legais, né? Matérias de entretenimento, desde dicas até matérias de igual do carrinho que você fez, que ficou muito legal. Sempre de bom humor, né? Matérias, assim, com bons exemplos também, né? Agora, me fala, o que você tá preparando pra essa nova fase, que a gente vai ter um estúdio mais amplo, novas matérias? De edição, o que você tá preparando pra gente? Então, a gente tá preparando o que? Mais matérias, né? Mais entretenimento, mais coisas legais pra todo mundo se divertir aí em casa. Agora eu vou parar de falar, porque tá ficando grande essa matéria. Você vai editar, né? Você vai cortar. Eu vou editar. A gente acabou de sair aqui do Barreto e agora a gente vai voltar pra matéria continuar. Gente, essa aqui é o lado da porta dos estúdios que vocês nunca viram no ar. Olha como que ela é adesivada e toda bonita. Nós vamos conversar agora com a Mira, porque acabou o programa e eu tô indo agora lá pro estúdio. Este é um lugar que vocês já conhecem, já bem. Tá certo, não esse canto aqui, mas este outro aqui, né, Mira? Você acabou o programa agora, tá com o microfone na mão, respondendo as pessoas que mandaram WhatsApp? Tudo bom, Dani? Acabei de sair aqui do Ao Vivo, ainda nem tirei meu microfone completo. Tô, já tô respondendo as pessoas por aqui, né, porque sempre tem bastante comentário logo que acaba o programa, né? As pessoas ficam esperando, né, Dani? Com certeza. Uma resposta legal. E assim, a gente vai mudar, né, de estúdio, a gente vai mudar tudo. Outra casa, outro estúdio, totalmente diferente. Qual que tá sendo a sua expectativa, Mira, você como apresentadora? Tô muito feliz, Dan. Tô muito feliz porque é uma evolução, né? Eu acho que é uma evolução, um merecimento também pra todos que trabalham aqui no SBT. É gostoso falar que a casa ficou pequena, né? Então, a casa que a gente tá ficou pequena pra tanto profissional, pra tantos programas. A gente aumentando a grade, a gente aumentou também todos os núcleos, né? Todos os departamentos têm pessoas novas trabalhando. Então, isso merece uma bela sede, né? Então, não só o estúdio, mas uma sede por completo, né? As pessoas já são felizes trabalhando aqui no SBT. E agora, na casa nova, a gente vai ser mais feliz ainda. E o estúdio nem se fala, né, Dani? Vai ter muito mais espaço, muito mais novidade. E a gente vai poder utilizar muito mais do nosso ao vivo. Com certeza, Mira. Muito obrigada. Que agora eu vou conversar aqui com a produtora Márcia, que tá recolhendo aqui os copos. Tudo bom, Márcia? Como vai? Tudo bem, Dani. Márcia, qual que tá sendo a sua expectativa como produtora pra produção do novo estúdio, dessa nova fase do SBT e você? Ó, não é só mudança de casa. Márcia, a gente espera que você aí goste muito de tudo que a gente tem pra mostrar. Vai ser muito conteúdo de qualidade. Você fica ligado. Com certeza, né, Márcia? Porque tá tendo muitos novos quadros, né? Novos programas, novas ideias, né? Você pode contar algumas dessas novidades aí pra gente? Não. Tudo surpresa, gente. Fica ligadinho aí no SBT e você. Agora a gente vai conversar com a outra produtora pra ver se ela conta alguma novidade. E num passe de mágica, já tô aqui na produção pra conversar aqui com a Bárbara. Ela é uma produtora aqui da equipe, né? Bárbara, eu já conversei tanto com o Rodrigo quanto com a Márcia. E nenhum dos dois revelou nenhuma novidade que vai ter no programa. Você pode revelar alguma novidade aí que vai ter nessa nova fase do SBT e você? De jeito nenhum. Não, não. É surpresa. O pessoal de casa tem que assistir pra ver as novidades. A gente tem trabalhado bastante, né, pra que tudo ocorra da melhor forma possível. Levando sempre as melhores informações, os melhores entrevistados, as novidades mesmo. Então a gente tá ralando bastante pra poder ficar tudo melhor do que já é. Gente, uma curiosidade aqui sobre o setor de produção é esse mascote aqui. Como que ele chama, Bárbara? Conta por pouco. Ah, é uma droguinha. Ele apareceu aqui assim, de repente, com essa carinha aqui de pidão. E a gente adotou ele e a gente cuida agora com muito carinho. E ele alegra, né, a nossa produção. Já virou um SBTista já, né? Até o nome. Opa, até o nome. Madruguinha, né, em homenagem. E agora eu tô gravando do meu celular, tô passando aqui na garagem do SBT, olha aqui as viaturas, os carros todos, né, pra conversar com o Douglas, ele que é o cinegrafista que grava todas as matérias do programa. E aí, Douglas, como tá sendo a sua expectativa pra essa nova fase do SBT e você? A expectativa é das melhores, né, Daniel? O SBT tá investindo bastante, a gente tá mudando toda a estrutura, vai mudar de prédio, vai pro prédio bem maior, as viaturas mudaram, né, tá toda frota zero, então a tendência é melhorar cada vez mais, né? Com certeza. E, Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tá achando desse enquadramento que eu tô fazendo aqui? Tá meio furreco, né, Daniel? Tá meia boca, acho que é melhor você ficar mesmo com o Rumo e Repórter, deixa que eu te gravo que é bem melhor, viu? Melhor cada um ficar na sua função, né? Com certeza. E, por último, a minha expectativa é que as matérias sempre tenham esse clima de alto astral, bom humor, sempre falando de positividade, coisas boas, né? Então, eu fico por aqui e é com você aí no Estúdio Mira!